Vamos falar sobre o meio ambiente? Tudo ao nosso redor faz parte do meio ambiente. Nele pode ser encontrado seres vivos e elementos não vivos que se relacionam entre si, como os animais, a água, a vegetação e os seres humanos, entre vários outros. O meio ambiente pode ser natural com pouca ação do homem sobre ela, como nas florestas e praias, ou que tenha ação humana, como nas grandes cidades, onde tem várias construções. É na natureza onde encontramos a maioria das coisas que precisamos para sobreviver, como o ar que respiramos, a água que bebemos e vários alimentos. Quando as pessoas não cuidam da natureza, surgem problemas que muitas vezes são irreversíveis e prejudicam a saúde de todos. Muitos animais e seres vivos irão morrer por causa da poluição. Por isso, proteger a natureza e cuidar do meio ambiente é dever de todo cidadão. Dicas de como cuidar do meio ambiente Separe e recicle diferentes tipos de lixo, orgânico, não orgânico, plástico, vidro e papel. Não desperdice água. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Verifique se as torneiras estão bem fechadas para não desperdiçar água. Reutilize o papel. Podemos usar os dois lados de uma folha para reaproveitá-la ao máximo. Economize energia elétrica. Evite deixar as luzes acesas ou aparelhos eletrônicos ligados quando não estiver utilizando. Com ações muito simples, como reciclar, economizar e reaproveitar, podemos contribuir para as futuras gerações e um mundo melhor. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho